fala galera beleza então galera depois de uma semana eu vou vim aqui te mostrar para vocês essa belazinha como ela já estava bem formadinha quase voando pode ser que eu não consegui pode ser que eu não consiga filmar mais uma vez antes dela filmar mas tudo bem uma semana depois daquele vídeo de como elas estão bem espertinhas é de olho aberto bem peladinha os pais elas estão ali enchendo o sapo que eu tô aqui e é isso aí se você gostou do vídeo já deixe seu like se inscreve no canal clique no sininho para ativar as notificações deixe seu comentário e agora vamos deixar ela quietinha para mandar voltar para tratar delas e é isso aí até o próximo vídeo se eu conseguir filmar mais uma vez antes delas antes delas voarem eu filmo mas se não isso aqui fica sendo o último